A torcida Alvi Rubra promete encher o estádio dos aflitos. Verdade, Ana. Para o jogo de sábado contra a Ponte Preta começou agora pela Goiânia. E muita gente já bateu o ponto nas bilheterias que conta pra gente é Sabrina Rocha. Como o Náutico já está garantido na Série A, todos imaginavam que o jogo contra a Ponte Preta não teria muita motivação pra torcida. Pois bem, olha só o tamanho da fila que se formou logo cedo aqui nos aflitos para compra de ingressos. Todo mundo tem um motivo pra estar aqui. Náutico classificado, por que esse jogo no sábado com tanta gente? Pra coroar a boa campanha da equipe brasileiro, nada melhor do que um grande público pra fechar com chave de ouro. Esses guerreiros aí merecem uma grande festa e uma grande torcida. Lembrando também que em casa o Náutico não perdeu nenhuma partida, tem também a invencibilidade que é uma motivação ao margem. O Náutico não perdeu até agora em casa. Por isso a torcida vai dar uma força nesse último jogo? Com certeza. Tem também a artilharia. Chiesa, pode ser o artilheiro. Chegou a hora de dar mais um apoio e um empurrão? Com certeza ele vai ser artilheiro, porque ele não vai chegar nele. Dizem até que chegou a hora de todo mundo se unir, é Pernambuco, então o Náutico já classificado torceria pro esporte também subir? Não, não. A rivalidade é grande e é difícil o torcedor do Náutico realmente torcer que o esporte suba. Não vão torcer pro esporte subir? De qualquer maneira, nunca, 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 Náutico foi de primeira e esporte segunda, sabe? Então, pro sábado ser perfeito, pro Náutico, o que é que precisa acontecer? O Náutico vencer que ex-artilheiro não levou a gol e esporte não subiu. Só lembrando o preço do ingresso, a arquibancada frontal custa 30 reais, a lateral custa 15, meia entrada para estudantes e também dependentes de sócios, 15 reais.